Olá pessoal, ou melhor, em especial, olá, Manuela Dávila. Posso falar muito bem pela gestão que faço dos recursos no meu gabinete. A senhora pode falar o mesmo em relação aos gastos no seu gabinete? Eu acho que não. Dá uma olhadinha no que a senhora mesmo gasta de recursos públicos no seu mandato e compare com a economia que eu faço mensalmente no meu gabinete. Na época que nós tivemos a condição de votar a PEC do Duodécimo, fazendo com que os nossos salários de deputado, salário de juiz e de promotor fossem parcelados, e não apenas o de professores e de policiais militares, eu votei a favor. A senhora votou contra. Pois é, deputada Manuela Dávila.